Seja bem-vindo ao canal Profissão Reporter. Quanto ganha o entregador Cornershop? O entregador da Cornershop ganha de acordo com a demanda de solicitações e o tempo que ele fica disponível, mas a base de cálculo deve ser feita de acordo com os seguintes dados. Para cada item adicionado ao carrinho são pagos R$ 0,60. Para cada quilômetro rodado da saída do seu ponto de partida até o destino são pagos R$ 0,60. Então, se uma pessoa trabalha 5 dias por semana e em cada dia ela tem uma média de 10 corridas de 12 quilômetros e cada compra tem 20 itens, isso significa que... 20 itens multiplicado por R$ 0,60 igual R$ 12,00. 12 quilômetros multiplicados por 10 igual R$ 120,00. 120 multiplicados por R$ 0,60 igual R$ 72,00. 72 somados a 12 igual R$ 84,00. 84 reais multiplicados por 5 dias igual R$ 420,00. Sendo assim, dá para o entregador, nesse cenário, faturar R$ 420,00 por semana que dá um salário mensal de R$ 1.680,00, mas isso depende muito de alguns fatores. Portanto, além da quantidade de dias e de horas trabalhadas, o chopper precisa avaliar a distância percorrida e a quantidade de itens para a gasolina compensar e o lucro ser satisfatório. Solicite o seu cadastro agora! Agora que você já sabe como ser entregador Cornet Shop e entendeu como a empresa funciona, basta fazer o cadastro no site e aguardar a apresentação. Espero que o artigo tenha te ajudado e que você consiga ser ágil nas corridas para lucrar muito em pouco tempo. Deixe sua opinião aí nos comentários! Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos semelhantes. Legendas por TIAGO DE SOU DIGAY